A você que acompanha a TVI e suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app e pela TVCAP, chegamos a mais um encontro do programa Essa Gente Grapeuna, espaço de diálogo que quer colocar em levo as características culturais de um povo, os traços identitários, aquilo que há de melhor em uma gente. Essa gente é a nossa gente grapeuna. Toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30 você acompanha uma entrevista nova com a personalidade que faz a diferença nos caminhos trilhados por essa gente, por esse povo forte e batalhador. Mas antes, nós prestamos um tributo à palavra com artistas na nossa terra dizendo poesias autorais ou em homenagem a autores de sua preferência. E esse tributo à palavra é o que você vai acompanhar agora. Aguardente de Gabriel Xavier Para a segunda antologia do Clube do Poeta Sul da Bahia Lodo de peixes, mortos de cansaço Lava de sonos e inquietos do passado Fantasma magro de uma alma insoça Desembocador de restos do que não serve Brilho nos olhos de quem ali vê uma sereia mansa Que se afogou nas calas E não sabe mais cantar Profundo outeiro de ecos desencontrados A ardência de uma água pouca, rara Cachoeira de um rio que não corre Tropeça devagar Quase para Eu estou recebendo hoje um amigo Uma pessoa que, depois que eu conheci Eu sempre tenho ele por perto E agradeço por ele também me querer ter por perto Um homem de esquerda como não se faz mais É daquela geração do ruim e do charuto cubano Um jornalista que nunca teve receio de se posicionar Alguém que sempre teve o lado De um outro modelo de sociedade Que seja inclusivo Que seja de respeito à diversidade Que pavimente caminhos de construção coletiva E que pavimente caminhos que sejam Direcionadores de horizontes Para todos E não apenas para uma casta De pessoas mais favorecidas e abastadas Um jornalista de referência Que participou da criação Dos mais importantes veículos de comunicação Da nossa cidade, da nossa região E alguém que subverte lógicas Escrevendo livros como Anuais de politicamente incorretos Ou fundando academias Que vão tornando imortais As pessoas que estão ali Na vida cotidiana E que são invisibilizados É alguém que preza pela cultura popular E dá destaque, por exemplo A uma das nossas maiores personalidades Que é o Caboclo Alencar E o seu memorável ABC da noite Sem mais delongas Eu estou falando do meu amigo Daniel Tani Que recentemente me deu a honra De dar uma entrevista Para o Via Literária Encontros Improsos e Versos E está aqui como legítimo Agente Gapiona Apesar de vir lá Da terra da garoa Daniel, seja bem-vindo Com essa mesa farta aqui Um legítimo Cum, Cubano Charu Charu Cubano E dois livros E dois livros Literatura Uma boa cachaçinha Uma boa humidinha Quem é Daniel Tani? Livros e um papo Entre amigos Eu sou jornalista Já nasci jornalista Antes de ser concebido É verdade Que se eu tivesse mil vidas Mil vidas Eu seria jornalista E jornalista de esquerda Também Se tivesse mil vidas E mil e quinhentas Eu seria a gente de esquerda Sou Esposo de Dona Lúcia Tani Pai de Sara E de Ana Tani Brevemente avô De João Guilherme Que hora a mim Por esses meus laços cubanos Já virou rango Não vou conseguir Chamar de João Guilherme Sou jornalista Eventualmente escritor Gosto Da conversa franca Do papo agradável De um parzinho Pessoas Com a mercê da noite E As pessoas dizem que O sujeito Nasce de esquerda Fica adulto de centro E quando fica velho Vai pra direita Então eu devo ter Não vou Não conseguir sair Pelo menos nisso Eu tenho o símbolo de Peter Pan A minha ideologia É a mesma Quando eu tinha 17 anos Até agora E sou um sujeito Que chegou a 65 anos Muito grato Por tudo que O sul da UAM deu Eu sou paulista Mas Eu costumo dizer Que eu sou um ex-paulista Porque já sou cidadão De Leos Cidadão de Itabona E sou mesmo Me considero Um gapiúna Legítimo É uma das personalidades Que Melhor apresenta Esse sentimento De quem é acolhido Mas não Estaciona no acolhimento Da nossa terra Contribui com ela Dinamiza os processos Tensiona Se posiciona Daniel Quais foram os momentos Em que A sua trajetória Aqui se viu Mais tensionada Olha eu acho que Na Cabralha Eu peguei um momento Muito assim Gratificante Que eu participei Da fundação da Cabralha Fui o primeiro diretor De jornalismo Criei uma escola De jornalismo Quando não tinha A OESC Nem a UFSB E não tinha as faculdades E na Cabralha Foi muito assim Uma coisa assim Complexa Porque no primeiro momento Nos primeiros anos O doutor Luiz Praticamente nos deu A televisão Para mim Para Nestor Amazonas Para Ramiro Aquino A gente Praticamente Mandava na televisão Literalmente Tanto que o jornalismo Tinha total liberdade Depois A TV Cabralha Passou Para o controle Da igreja universal E já foi um outro período Porque Aí tinha outra história Eu não podia ser demitido Porque eu era diretor do sindicato Tinha aquela coisa toda Eles sabiam da minha história E aí eu passei A sofrer um controle terrível Tinha que mostrar pauta Mostrar script Mas Doutor Luiz de Ana Que foi o computador Da cabralha Dizendo Você tem um problema Você ser ouvido É seletivo Você só escuta O que você quer Ou seja Eu tenho uma dificuldade Para obedecer Então No primeiro momento Foi aquilo de ter uma TV Praticamente minha E no segundo momento Tendo que seguir Uma 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 Meteorologia Que eu respeitava Mas Sem transigir Sempre dando um jeito Aqui e ali Eu acho que eu fiz 13 anos TV Cabralha Muito gratificantes Nesses 13 Sete Foram fantásticos E minha outra Minha outra escola E minha outra grande alegria Foi o Jornal Região Que eu também Foi o primeiro Repórter O primeiro editor Depois O primeiro editor Foi a Elie Póvora O primeiro repórter Depois a Elie Póvora Saiu E eu assumi E eu formei com o Manoel Leal Uma dupla Que Para mim Inesquecível A minha relação com o Manoel Leal Era praticamente Pai e filho E na região Se na Cabralha Eu tinha limites Na região Eu praticamente Desconheci limites Fazendo tudo Que era possível No jornalismo Inclusive Comentando com os equívocos Que hoje Eu reconheço Que talvez Eu não fizesse Mas Era um momento Em que A Elie Póvora Praticamente Eu brincava Era o arco e a flecha E aí Quando juntou uma arma E uma flecha perfeita Aí A região Foram 13 anos Nesses 13 Foram Sete Oito Com o Leal E depois Houve aquele episódio Até hoje Não esclarecido Da morte De Manoel Leal Em que eu assumi o jornal E fiquei lá Até o ano 2000 Quando eu achei Que minha missão Estava cumprida E aí Enveredei Para aquilo Que talvez fosse Minha grande vocação Fazer assessoria política Para o PT Primeiro com o Geral Em 2000 Depois Passei um período Com Wagner Senador Aí Wagner Ganhou Governador Depois Wagner de novo Rui Rui E agora Jerônimo Então Desde Wagner Eu sou o responsável Aqui pela Comunicação Da Do Governo do Estado Particular comunicação Está relacionado com os veículos Produzir matéria Tudo Nessa região É Eu Eu Aposentei Há um ano Mas não parei Porque Para mim Isso não é trabalho Para mim Quando você trabalha Para que isso Identifica É uma coisa que eu faço Com prazer Então eu sempre digo Está na hora de parar Ou quando achar Que está na hora de parar Eu paro Mas enquanto eu sentir Prazer naquilo que eu faço Enquanto eu me identificar Com as pessoas Com que eu trabalho Ou está ali na maquininha E não só na maquininha Que agora tem o celular Que faz tudo também Então é isso Eu sou um jornalista Eventualmente Escritor E eu sou um cara Que sou muito 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 grato A região Às vezes Por que você Se dedica tanto Eu envolvo Com a questão dos índios Questão do sem terra Agora com a questão Dos catadores É porque Essa região Foi tão boa comigo Mas tão boa comigo Que eu não tenho direito De não retribuir Dentro daquilo que eu sei fazer Verdade Vamos ver algumas imagens E vamos comentando Daniel Você Nossa equipe de produção Vai passar as imagens E você vai A vontade Fazendo aí No contexto E as suas referências As suas lembranças Sobre cada um desses homens Aposta da finagem Eu sou diretor De sindicato Há 2450 anos E essa foi Nossa última posse Aqui A posse aí Olha A minha guaibeira vermelha Vamos lá Vai passando Quem me vai comentar E olha Eu sou o cara Que faz o acompanhamento Das aulas do governo Então eu pego Desde o começo E vou fazer o acompanhamento De foto Aí olha A ponte de hospital Estava começando ainda Não vai sair Não vai sair Hoje é cartão postal Verdade Aí como jornalista E aí vivendo a história Acompanhando cada um Estava Olha ali Olha ali Vamos lá Vamos lá Aí foi também Na nossa posse Na nossa Estou muito grato Estou muito grato Eu sou diretor De sindicato Acho que há uns 25 anos Toda vez eu falo Que é a última É outra missão Que eu tenho Eu acho que pela categoria Eu faço muito menos Do que poderia Do que deveria Mas é tanta coisa Que eu acabo Às vezes fazendo aqui Minha paixão Cacau Aí é na dengo Camisa feira É sempre coincidência Aí é na dengo É minha paixão Acho que tem uma identificação Com o cacau Que é uma coisa assim Da vida explicável Cacau e agora chocolate Olha aí E isso eu ia comentar Justamente isso Que você tem tido Um compromisso Em dar visibilidade À diversificação Das atividades produtivas No campo Tem um cara aqui Que eu quero render Uma verdade É Marco Lessa Marco Lessa Viu que o futuro Da região Estava no chocolate E eu fico muito feliz Por estar com Marco Lessa Desde o começo Desse processo E quando muitos Duvidavam Eu fui o porta-voz Desse processo Eu comecei com ele Depois Margar Uma dimensão Que hoje Somos amigos Ele ganhou o mundo Eu fico feliz De ter uma região Cacauêra Mas eu comecei Com esse processo E eu Quando ele viu o chocolate Eu falei Esse é o caminho Ele foi o articulador Ele foi o pensador E eu pude ser o jornalista Que com ele Estatou esse processo Até hoje Minha paixão Cacau e chocolate E aí ele já agradece Porque é um novo fôlego Nem o devor Vamos mais Pronto Acabou Aí a comenda Dedé do amendoim Que faz parte Da nossa lambique Esse foi o primeiro Comendador Olha Foi 15 dias depois Vem a pandemia Fechou tudo Nossa A gente estava Em uma alegria Já estava batidinho Mas está aí Comendo Dedé do amendoim Só tem a vida Primeira E você está Como é que está O processo De imortalização Das pessoas Mas conta aí Como é curioso É assim É Veja bem A lambique é uma brincadeira Para o contrapulco Com todo respeito A literatura Eles são sérios Os catedráticos Os imortais Os intelectuais A gente lá É a brincadeira Eu imortalizo Do escritor Olha o cara Que passou lá por acaso Perguntando Na padaria Falei Vem cá Vire imortal Escreva qualquer coisa Aqui O cara aí Biscou o nome Mas é o tipo É uma coisa saudável Não machuca ninguém E aí eu brinco Não Quando eu estou Assindo um sábado Bom A gente faz um negócio Bem seleto Cinco mil imortais Quando está num dia ruim A gente faz só Quatro mil e novecentos Mas é um negócio legal É estar dentro Daquele espírito Do beco do fuxico Ali ninguém se leva a sério Ali você encontra médico Advogado Comerciante Comerciário E ali o lado bom É que Apesar de alguns Entreveirozinhos Não tem direita Não tem esquerda Não tem centro Ali a gente cultiva É amizade mesmo Que maravilha E mesmo mantendo Um pouquinho de distância Esses espaços Ali o espaço Mais democrático Da cidade De fôlego De fôlego Da saúde mental É importante Daqui a pouco está chegando Nos 93 anos E eu tenho fé E esperança De que a gente vai fazer A festa dos 100 anos dele Ah que maravilha Vamos ver mais algumas imagens Olha você Esse é o nome da gente Cidadão Cidadão Eleense Eu tenho duas grandes alegrias Eu nem precisava Na verdade Porque eu me considero Tão grapiona Que não precisava Me dar título Cidadão de Itabuna Para ser cidadão de Leos Para mim Me considerar Cidadão de Leos De Itabuna Mas foi emocionante Mas foi emocionante Maravilha E analisar a produção Literária E agora eu vou falar Dos seus livros Por algumas especificidades Você trouxe Vassoura E o livro Sobre Jorge Amado Mas você é autor também Do gato Que tinha três nomes É um livro infantil Que fez a homenagem A um gato O gato lá de casa A mulher do lobisomem Que eu sempre achei Um livro descartável Quanto mais eu leio Eu posso colocar ele Na mesma prateleira De vassoura E José Amado Eu achei que era um Assim Quando eu olhei Eu aprendi A pessoa Falou assim O filho O filho enjeitado Mas cada vez Que eu releio Que eu releio Muitos meus livros Até para achar defeito Que eu acho muito E aí Eu leio do lobisomem Manual de Baixa Ajuda Que é engraçadíssimo Não é Ali A pessoa politicamente correta Me manda Fosse em Cuba Mandar o paredão Ainda bem que não é Cuba E esses dois livros Que realmente são Para trabalhar E eu E agora Tudo na hora certa A novela Renascer Ela casa Com esse livro De um jeito Que eu preciso ter tempo E paciência Para trabalhar Quinta Bela Renascer Lá pelo Vou esperar um pouquinho Um mês, dois E ler esse livro O livro é quase O cumprimento da novel Verdade Nós conversamos No Via Literária Encontro Pros e Versos E eu disse Que essa é uma joia Da literatura Aqui da nossa região E que tem que ganhar Voos maiores Eu disse De uma forma corajosa Uma coisa mais verdadeira É digna de um jabuti Aí me agradou muito Saber que você Foi capaz De colocar As coisas Nos termos Em que você trouxe Nos textos Assim Olhado do outro Sem O outro Que nos fez Tanto sofrer Sem o espírito De vingança Com a crítica Que tinha que ser feita E aí não vou dar spoiler Aqui mais ou menos É você Recomendo a leitura De vassoura Nessa contextualização Agora Ele vai se potencializar E aí conta um pouco Como é que você Escolheu esse mote Porque É o mote da crônica É o mote do conto Como é que você Escolheu esse caminho Que eu acho Que foi tão acertado Veja bem A televisão Tem um problema Você Na TV você desaprende Eu era um cara Que fazia texto De uma página De duas páginas Mas na TV Você aprende Um minuto É uma eternidade 30 segundos Aí na TV Eu aprendi Forçosamente A fazer textos curtos E aí desaprendi A fazer textos longos E aí falei Não, romance Eu não vou conseguir Escrever de jeito nenhum Aí eu parti Para o conto Para a crônica E tal E vassoura é isso Vassoura é Eu vi na televisão Ele ontem Me deu uma saudade Eu vou ter até reencontrado Gonçalo Pereira Pesquisador da Unicamp Que foi um grande Desativador desse livro também E ele falou Quando ele lê Eu falei Daniel Esse livro foi escrito Com um punhal E eu nunca esqueço Essa frase O livro é cortante 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 Só tem Uma história Com o final feliz Agora Aquilo que você falou Eu consigo ser cruel Sem Ser Sarcássico Sem ser agressivo Sem humilhar Aqueles que durante décadas Humilharam Os trabalhadores E não tiveram Nem a percepção De que aquilo Seria uma coisa Difícil de superar Quando veio a vassoura Eu cansei de ouvir Nada Daniel Já teve um monte aqui Daqui cinco anos Ninguém fala disso Eu falei Não Isso não é um negócio Passageiro E aí cinco anos depois Quando Eu tive a percepção Eu lembro Naquela região Eu fiz uma manchete Assim Dentro dos gafais Acabou Com a foda De uma roça infectada Assim acabou E ainda vou ter exclamação Que eu dei exclamação Aí eu lembro Que na segunda Jornal da Serra no Sapo Na segunda-feira Olha que loucura Teve uma reunião Na associação comercial Para me expulsar de Itabuna Quer dizer Eu era o cara Que enxergava Estava tentando Abrir os olhos dos cegos E os caras Queriam Um negócio assim Hoje a gente fala Até que os caras Que tentaram fazer São meus amigos Mas O fato é que esse livro E aí eu posso falar Estou muito à vontade Esse realmente É um livro Que é deitura obrigatória Para quem quer entender O que aconteceu Na nossa região E o que a vassoura significou Porque aqui não tem nada Estudo técnico Não tem nada De intelectual Nada Aqui é O Grapiuna E como o Grapiuna Passou por esse momento Que foi apocalíptico Aqui ninguém vai procurar Procurar Coisas intelectuais Científicas Nada Aqui tem A vida A vida das pessoas A vida das pessoas A sua sensibilidade E eu como escritor Sou escritor Até porque eu brinco Que é mentir E cabe no empires Agora Meu empiresmo Realmente é uma coisa Deu uma facilidade De pegar as coisas Doar em preço Quando eu falei Depois Eu só consegui dizer isso Cinco anos atrás Até então Eu não me atrevia a dizer isso Mas Só mostrar mais uma vez Esse é o livro Essa é a história Sem comparação De novo Porque eu não consigo Engraxar o sapato dele Mas essa É a história Que Jorge Amado Não viveu pra contar E que Deus Meus espíritos de luz E a região Me deram A oportunidade de escrever Aquilo que você falou É Devia ser leitor Obrigatório Em tudo quanto é lugar Mas eu tenho Esperança E quase a certeza Que vai acabar sendo E nisso Renascer Vai dar uma forçazinha boa Vai potencializar E eu referendo Essas suas palavras E aí você fez Um tributo A Jorge Amado E curiosamente Essa capa Passou a transitar Por todo o Brasil Em canecas Camisas Conta essa história Pra gente Eu fiz um romance Eu queria homenagear Jorge Amado Aí eu falei Eu não vou Escrever um romance Chances é Já disse Aí eu falei Vou pegar os principais Contos de Jorge Amado E vou contextualizar Jogar pros filmes atuais Aí comecei a escrever Comuniquei a família E aí Dona Paloma Tudo bem Tudo bem Daqui a pouco Tudo bem Chega um e-mail Da editora Na época de Jorge Amado Me fudiu o nome Não é pra publicar É plágio Não era plágio Era homenagem Aí eu falei Gasparito Com o livro pronto Então o livro Esse Acho que eu tô Muito imodesto O meu gosto Mas aí Tava um livro Espetacular Que eu consegui Pegar as histórias Marmoto Gabriela Capitães da Areia Cacau Terra do Sem Fim E contextualizar Pros tempos atuais E ficou muito legal mesmo Aí eu mostrei Pra Gasparito E aí Gasparito Não Se eu já não Gasparito Todavia eles Aí Gasparito Falou Daniel Chances de Botar esse livro Eu falei Mas Gasparito O livro tá ótimo Já tinha Quatro amigos meus Patrocinadores Os 20 e-mail Você vai patrocinar Cada um Com um pedaço do livro E aí eu Falei Meu Deus do céu Eu tô com um livro Bom E tava chegando Aniversário De um chamado Tinha procurado Agora que eu moro E falou Daniel Eu tô Vou fazer uma experiência Aqui com a técnica nova Que é o país dos Estados Unidos Você falou Você quer ser cobaia Aí eu falei Quero Nem vi o trabalho Quero Aí ele é sobra de arte aqui Queria que todo mundo fosse cobaia assim E aí Antes de chegar Ao O que Que citou aqui Teve um evento lá Ele é o lançamento De Jorge Amado Centenário Lá no Batacão Aí Eu fui lá Tá bom Neto De Jorge Amado João João Tô aqui Falei Você é Daniel Sou Fez o livro do meu avô Fiz Pode publicar Pode publicar Sua tia Não Pode publicar Falei Aí eu falei Não é editora Não Já sei de tudo Perguntei Você aqui Para algumas pessoas Pode publicar O livro Aí eu Pode publicar O livro Falei para o Gasparedo Sem papel Sem nada Não confiamos Ele falou Olhando o olho Eu falei Não Esse menino Não vai Não vai Não vai É publicão Sim como exemplo Que loucura Gasparedo Só ele Gasparedo Mas como o pessoal Tinha pago Aí Surpreendente Deve ter vendido Os mil e quinhentos de prazo Porque eu botei no Bataclan E o Jorge Amado Também puxou Aí E também O que eu não vendia Eu saí distribuindo Todas as escolas da região tem Onde eu vou Eu levo livro Ainda tem alguns E o livro Ele é datado Esse não Esse é um livro atual Esse é datado Embora as histórias Sejam atuais E aí tudo bem Livro ótimo Já tinha Esse livro Olha isso Na verdade Todos os livros se pagaram Ganhei dinheiro Com literatura Não dava para comprar Nenhum O Rumozinho Cubano Aqui Nem o Chorotinho Cubano Mas também Não paguei nada Ah eu paro para escrever Não Todos os meus livros Saíram o suficiente Para que eu possa distribuir Sem precisar Me preocupar por vender Aí um dia Chego no Bataclan Aqui eu sou muito grato E Nossa Vendeu o livro do Bataclan Aí eles já não correm Vem aqui pegar o dinheiro Vem aqui pegar o dinheiro Porque cada Naquele que chegava Navigo turista Uma capa dessa O cara comprava pela capa Aí um dia Chego lá Pegava o dinheiro lá Que eu tomei tudo de chope Depois A mais valia foi isso O que eu recebi No Ataclan Não resolveu Aí eu chego lá Coitou olhando lá Aí Camiseta Sacola Aquele negocinho De cola na geladeira Alufada Tudo com a capa E tal Falei Vou ganhar mais um dinheirinho Vai rolar mais um chartinho Com o Boa Maria Até fez assim E aí eu Cheguei para Todo mundo Falei assim Meu amigo Mas ainda Aquele negócio Falei Não Igual que eu autorizou A capa é dele E é justo Aí eu falei Que legal né O Boa que autorizou Falei Não Boa que eu não Falei Nem você Mas achei a capa Tão boa Que eu mandei fazer Aí eu falei O meu amigo Boa que reclamou Falei Não Boa que até gostou Falei Eu também gostei Continue E aí Como ele foi correto Que ele não botou Só o João João Ele botou a capa Do livro Pra mim ficou ótimo E aí tá aí E são desses encontros Que se potencializam O trabalho de cada um Daniel você é um jornalista Que acompanha As transformações do mundo Em período da Guerra Fria Até os dias atuais Como é que se atualizou O pensamento de esquerda Diante dos desafios Dos tempos que nós vivemos agora Rapaz Eu acho o seguinte Nunca 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 Esses ideais Socialistas Foram tão necessários Você tá vendo O que tá acontecendo Na manhã de médio Ali é o prenúncio Se não parar É o prenúncio De uma terceira guerra mundial Eu não vejo a opção E é ali o que tá acontecendo Você tem uma mídia hegemônica Que é pró-Israel E tem um povo sendo massacrado Os mesmos judeus Que a gente tanto Lamenta pelo local Que foi uma barbaridade Inominável Tão matando mulheres e crianças lá É tudo bem O Hamas foi um ato terrorista Condenável Assassinar inocente Não afeta Mantém crianças É uma barbaridade Aí não justifica Não tem ideologia que justifique Só que a reação Desseproporcional Aí você tá Matando um mosquito Com uma bomba atômica Tem que eliminar O Hamas Concordo Virou uma A reação Desseproporcional Então O que tá acontecendo Ali 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 O que vai acontecer Não é muito feliz Pra quem pode Existir Se assistir Meninos em casa Sim Você entende A semente da revolta O menino Ali já nasce Pra ser terrorista Porque ele é segregado Ele vê o pai Sem segregado Eles não tem Nada do lado Não é nem o básico Aí você faz Então Nisso Nisso eu acho o seguinte Você não A paz Tem que ser mantida E a paz Não pode ser mantida Com opressão Com o povo Opreendendo o outro Entendeu Eu vejo com preocupação Tá se alastrando Vai acabar envolvendo a Europa É inevitável Porque O Irã O Irã O que acontece Eu estive na França No Facebook O chocolate lá As pessoas Circulam Os bares cheios Peguei um Lá saindo da pandemia ali Mas Há uma tensão Sempre no ar Porque Os países da Europa França Alemanha Inglaterra A Espanha Portugal menos Mas mais França Espanha A França Holanda Inglaterra Alemanha Estão sempre sujeitos A As terroristas Por quê? Porque Você chega lá Outra coisa que eu percebi lá também É que você Paris é linda É linda o centro Mas eu fui pra periferia Fui pra bairro E não podia Se não fosse Deixei de ir pro Louvre Só eu Deixei de ir pro Louvre Pra ir pra periferia de Paris Não precisa dizer mais nada É caso pra internação Mas o fato é que eu fui Pra periferia de Paris Eu quis conhecer Bairro negro Bairro africano Bairro árabe E eu vi que ali É a periferia de Salvador Então Você tem a Paris Europa Mas tem a Paris É A Paris África Paris 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 É Sudamérica Ou Centroamérica Tem muito Centroamericano lá Eles são excluídos Eles são A periferia de Paris Aí Do mesmo jeito que o árabe Cresce ali na Palestina É É Revoltado O árabe Europeu Só que ele Claro Não vamos comparar O cara que vive na faixa de Gaza Com o cara que vive na periferia de Paris O que eu quero dizer É que enquanto houver O opressor e oprimido A gente vai estar sempre O risco do opressor Uma hora Vai Acabar É uma panela fervendo Vai fervendo Se você deixar uma tampa Uma hora a tampa vai Vai explodir Bumba É verdade Entendeu? Apesar de nós termos pouco tempo Eu acho que é sempre importante Trazer essas questões Que são Contextualização De conjuntura Mas também de estrutura Porque são desafios Que atravessam tempos Daniel Como é que você está vendo A nossa região Chegando aqui no quadrante final Assim Vou deixar uma mensagem De até breve Pensando a nossa região Como é que você está vendo A nossa região Em termos de política De desenvolvimento O que se pronuncia Como desafios E como oportunidades Seja no campo Do desenvolvimento Socioeconômico Também no campo das artes Eu sempre fui O cara do copo Meio cheio Viver Viver A maçona de bruxa Em todas as suas facetas Inclusive na pior delas Que quando a crise veio Eu vi o rico virar pobre E o miserável virar O miserável O pobre da região aqui Acho que não tem Palavra do dicionário Para definir A que ponto nós chegamos De miséria O que eu espero E aí eu peço também Acho que não é só A gente quando eu falo O político de Grapeuna É também os políticos de Grapeuna Os empresas Todos nós Compomos a sociedade Nós temos um grande momento É uma grande chance O cacau de qualidade Está recuperando Temos o chocolate Temos o Porto Sul Temos a ferrovia Temos o turismo Mas o turismo sustentável Não tem um predador Que destrói não Então É Ah não Faltam dizer que eu sou espírito Então Renascer não é por acaso Renascer é uma palavra Que simbolesa O que nós podemos Estar vivenciando Se a gente Cada um fazendo a sua parte Tiver essa percepção A região está diante Não de uma novela Mas de um renascimento Mas que vai depender De trabalho De acreditar Deixar de ser Uma região Onde o cara gasta dois Para você não ganhar um E passar a ser uma região Onde o individualismo Que tanto mal causou Para a região Inclusive uma das causas Dessa tragédia Que se abateu sobre a região Para a pressão no coletivo No bem-estar Meio ambiente Cultura Sustentabilidade Então É um momento único E eu espero Espero Eu já estou com 65 anos As gerações estão chegando aí Para tomar nosso espaço Mas Que tenha a percepção Que No livro Vassoura Eu conto isso A bruxa fala Estou dando uma segunda chance Então A bruxa Ou dessa vez os anjos Estão nos dando uma segunda chance Vamos aproveitar Mais isso E de novo Recorra a Vassoura É com trabalho Com trabalho Com trabalho Com trabalho Enquanto a cultura Eu acho que Você Rafael É o exemplo De que Está na hora de Renascer também A palavra Acho que Para encerrar o programa É Corporate Head Globo É Renascer Em todos os sentidos E Não depende da Globo Nem da novela Repito Depende da vida real E a vida real Não é ser inocente Nem Maria Santa Ele é Rafael Sou eu Somos todos nós E com essas considerações De prosa poética Nós encerramos Essa conversa Agradabilíssima Com meu amigo O jornalista Foi escritor Daniel Tami Que é essa Gente grapiona Refletida Onde você se vê Música Música Legenda Adriana Zanotto